Eugênia Silva Olá gênios e gênias, no vídeo de hoje, de acordo com o site na telinha, intérpretes de Chiquinha e Florinda não eram amigas. Esse é um assunto que está sendo muito comentado no México, gente. As atrizes mexicanas Maria Antonieta de la Nieves, a Chiquinha e Florinda Mesa, a dona Florinda de Chaves, nunca foram amigas. Essa inimizade foi revelada por Maria Antonieta em entrevistas cedidas a uma famosa rádio mexicana. Nunca fomos amigas, nunca convivi com ela e assim foi. Eu tenho muita coisa para contar, mas não é assim, comentou a intérprete de Chiquinha. Esta declaração foi feita durante entrevistas de divulgação de seu livro Havia uma menina na vizinhança, que ela afirma ter tido um boicote por lá. Será verdade mesmo essa história, gente? E aí, o que vocês acham? Uma curiosidade que eu tenho para saber é o que vocês acham do Chaves. Me contem aqui abaixo com a sua opinião sobre esse seriado que marcou a nossa infância e continua marcando, né gente? Que não cansamos de assistir, não é mesmo? Então me conta aqui abaixo, tá certo? Se inscrevam no canal para mais novidades, conto com o seu like. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho